Música Olá, no dia 18 de julho a presidente do Tribunal, desembargadora Sara Brito, se reuniu com o secretário de Educação do Estado, Oswaldo Barreto Filho, para solicitar o apoio da Secretaria no projeto de recadastramento biométrico na Bahia. Ouvimos o secretário. É uma honra para a gente aqui da Secretaria de Educação receber a doutora Sara Brito, a equipe do TRE, para discutir a possibilidade de apoio da secretaria no processo de recadastramento para a introdução do sistema biométrico em municípios baianos. Quer dizer, a secretaria se sente alegre em poder ajudar nesse processo, que vai colaborar no que for possível para o sucesso dessa empreitada. Certamente esse é um trabalho que consolida o processo democrático das eleições no Brasil, que hoje coloca o Brasil na ponta, no mundo inteiro, em termos de processo eleitoral, célebre, sem problemas, sem máculas, e é isso que eu acho que no final a gente está colaborando com a democracia brasileira. O diretor-geral, André Bezerra, traz detalhes dessa parceria. O que motivou a nossa visita ao secretário de Educação, doutor Oswaldo Barreto, foi a necessidade de encontrar locais para a realização do recadastramento biométrico. O secretário se mostrou bastante receptivo aos nossos pleitos e comprometeu-se a atendê-los dentro do possível. Continue acompanhando o nosso conteúdo aqui no YouTube e pelas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e até a próxima!